1, 2 e 1, 2 e 1, 3 e 1 Tchau, tchau. 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 Aqui está o restaurante, o bar. O restaurante é o restaurante do��요. Obrigado. 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 Falta das igrejas do Eletchar do Lord Adiór O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?